Olá aluno, olá estudante! Iniciamos então os nossos encontros neste projeto Ética 10, onde nós vamos revisar os principais aspectos que você necessita para ser aprovado. Aqueles tópicos que costumam cair bastante na prova da ordem, aqueles assuntos que chovem na prova, para preparar bem você para enfrentar então essas 10 questões de Ética, trabalhando aí, pensando sempre no gabarito, no acerto total, já iniciando a tua prova com 10 pontos aí computados. Então a gente vai trabalhar da seguinte forma, eu vou passar o material onde nós temos os principais assuntos, claro que vamos rapidamente, num nível um pouco mais acelerado, para a gente conseguir encontrar aí nestas aulas o maior, vamos dizer assim, âmbito da matéria, todos os tópicos relacionados com a matéria, para tentar fazer uma revisão geral, varrer todo tipo de questão que poderia cair aí para você. Lembrando que agora nós temos um novo Código de Ética e Disciplina da OAB, então te liga nele, nós vamos colocar ao longo dos materiais também este novo Código de Ética e Disciplina, ressaltando todos os pontos possíveis, as principais mudanças, as principais alterações e os tópicos que costumam cair, que costumam ser exigidos na nossa prova da ordem, certo? Ao iniciar então esta aula, tenha o material em mãos ou vá abrindo aí na sua janela, para a gente ter uma dinamicidade, nós vamos passando as aulas pelos artigos, ressaltando os principais pontos. E aí uma novidade também, você vai perceber que ao longo do seu material, nós temos alguns espaços em que há um QR Code. Lá eu guardei uma dica especial, lá está uma dica especial, uma questão, um aprofundamento, um tópico, uma gota lá para você estar bem preparado aí para a prova. Então, logo depois que acabar o bloco, dá uma olhada lá no QR Code, entra lá naquele vídeo, numa dica super especial que você tem, relacionada com as matérias que nós estamos tratando e com todas as outras matérias passíveis serem cobradas, ok? Te liga aí, vamos acompanhar então a aula. Iniciamos pela análise do Estatuto da OAB e você vai ver que os materiais, pela dinamicidade que aqui a gente tenta dar, estará Estatuto, Código de Ética e Regulamento, tudo junto, agrupado dentro das estruturas das matérias. Vamos iniciar aí com a previsão de inexistência de hierarquia. Vamos lá, olha só, mas como isso costuma cair? Na verdade, uma questão prática, na verdade, num casuísmo, quer dizer, a ordem vai contar para você uma situação lá que o fulano de tal, na qualidade de advogado, ele acaba tendo relações, então, profissionais com o servidor ou com o juiz ou com outros advogados e por isso, diante disso, o Código, o Estatuto reforçam a inexistência de hierarquia entre o advogado e o promotor de justiça, entre o advogado e o juiz de direito. E aí, aqui, nós temos uma grande novidade, vamos dizer assim, uma sedimentação posta no Código de Ética que disciplina, trabalhando com a ideia do dever de urbanidade. Quer dizer, não há hierarquia entre o advogado e outro servidor ou magistrado e também o Código de Ética vem exigir do advogado um dever de urbanidade. Em que perspectiva nós temos isso? Vamos lá para a tela. Primeiro tópico, então, inexistência de hierarquia. Como ponto aí, fundamental, ponto importantíssimo aí para a gente analisar. Essa inexistência de hierarquia, e eu coloquei aqui no cabeçalho toda a legislação aplicável que nós vamos trabalhar agora, nós vamos começar a trabalhar neste encontro e prospectar aí para os próximos. Dentro dessa inexistência de hierarquia, nós temos, num primeiro momento, o artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. As autoridades, servidores públicos e os serventuários da Justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. Na verdade, o artigo 6º do Estatuto da OAB, esses tópicos principais dos artigos são do Estatuto, da nossa lei de regência, a Lei 8.906 de 94, e aí nós temos, portanto, a ideia de inexistência de hierarquia, principalmente aqui colocado entre advogado, juiz e o membro do Ministério Público, eventualmente aí o promotor de Justiça. Veja que o artigo 6º caput impõe o dever ao advogado e o parágrafo único, por ostentar a condição de lei, ele também impõe este dever aos servidores. Olha, as autoridades, servidores públicos devem guardar respeito com a dignidade da advocacia. Você vai ver, previsão do Regulamento Geral, nós vamos analisar, portanto, no próximo bloco, que a partir do momento que esta hierarquia desrespeitada, que o advogado acaba sendo desrespeitado ou suas prerrogativas, nós temos como instrumento administrativo por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, o denominado desagravo público. Por exemplo, quando um advogado é ofendido nas suas prerrogativas? A própria Ordem dos Advogados faz o desagravo público, quer dizer, uma corporação que faz o desagravo público em favor daquele advogado em repúdio a uma conduta de um servidor, de um magistrado que, de certa forma, violou ou possa ter violado as prerrogativas profissionais da advocacia. Essa é a relação que nós temos. Existência de hierarquia desagrava o público, dever de urbanidade. Tópicos muito relacionados aí no âmbito das questões. Vamos lá para a tela e aí você vai ver o que o Código de Ética estabeleceu sobre o dever de urbanidade. O novo Código de Ética, então, estabelecendo aí o nosso dever de urbanidade. Diz assim, o advogado, lá no artigo 27, o advogado observará nas suas relações com os colegas de profissão, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral, o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará seus direitos e prerrogativas, devendo exigir igual tratamento de todos com quem se relaciona. Na verdade, é um artigo aqui interessante que cria a ideia do dever de urbanidade, mas não é nenhuma novidade. Quer dizer, isso está dentro de um bom senso, de um dever de conduta. Parágrafo 1º vai nos dizer que o dever de urbanidade tem que ser, deverá ser, portanto, observado também no âmbito administrativo, nos pleitos eleitorais, no âmbito da ordem dos advogados do Brasil. E o parágrafo 2º, no caso de ofensa à honra do advogado, a imagem da instituição adotar-se-ão as medidas cabíveis, instaurando-se processo ético-disciplinar e dando ciências a autoridades competentes para apuração de eventual ilícito penal. Este parágrafo 2º, na verdade, ele estabelece, tem muita ligação com essa estrutura do desagravo público. Então, este nosso código de ética, o novo código de ética, no artigo 27, ele basicamente repete os termos da lei na ideia de inexistência de hierarquia. Reforça o dever de urbanidade entre advogados e seus colegas advogados, entre advogados e servidores, entre advogados e magistrados, advogados e membros do Ministério Público, advogados e defensoria, então, e a advocacia pública. A ideia própria da urbanidade, do tratamento da advocacia. Mas também exige que, parágrafo 1º, nos pleitos eleitorais da ordem dos advogados nós tenhamos também dever de urbanidade. E o parágrafo 2º reforça a ideia do que depois será dito, desagrava o público. Quer dizer, a ordem dos advogados protege também as defesas das prerrogativas da advocacia, ainda que tenha sido vitimado, apenas um advogado. Mas a coletividade, na defesa das prerrogativas da advocacia, acaba sendo afetada. E, portanto, entra aqui o órgão, a ordem dos advogados do Brasil, como um dos instrumentos, um deles. Claro que nós temos todo o processamento ético, disciplinar, entre advogados também, mas um dos instrumentos é o desagravo público, quando o advogado acaba sendo ofendido nas suas prerrogativas. Perante, por exemplo, servidor ou magistrado, ou qualquer outro atuante aí, qualquer outro agente público. Essa é a determinação. Ok? Seguindo, então, inexistência de hierarquia, matamos aí a charada. Segundo ponto importantíssimo que você deve cuidar no âmbito da prova, a figura dos deveres do advogado. Você vai ver que os deveres do advogado, eles estão relacionados, tecnicamente aí, juntamente com os direitos do advogado. Só que o novo Código de Ética, aí tu te liga, porque isso é extremamente importante, ele inseriu no sistema a estrutura dos deveres do advogado. Ele atualizou toda a estrutura dos deveres do advogado. Você vai ver que a linha de deveres do advogado, em nada, ela se afasta da ideia aqui que nós trabalhamos anteriormente, né? A do dever de urbanidade, da estrutura de inexistência de hierarquia. Então, quando você vai lá para as questões, você vai ver que os advogados vão trabalhar com questões casuísticas, construções fáticas. Vai trabalhar lá com o advogado, fulano de tal, que ofende a outro, ou magistrado que viola as prerrogativas. Então, cabe aqui apenas uma interpretação do caso concreto para você acertar. Quer dizer, o nosso problema é pintar bolinhas em locais corretos. Então, isso sempre basta e sempre parte da ideia de elaborar questões. Nós temos que treinar, elaborar questões. É isso que a gente vai fazer nesses blocos, nos QR codes que estão espalhados no material aí. A gente também vai trabalhar com questões, sempre direcionando você para aquele tópico correto. Sempre tentando preparar da forma ideal para a gente matar essas dez questões aí que são submetidas. A tua aprovação, certamente, ela passa pela ética, né? Porque se você faz uma boa prova de ética, você já andou um caminho enorme para a tua aprovação. Agora, é verdadeiro também que, indo mal em ética, você tem uma dificuldade muito maior, porque são dez questões preciosas que você poderia enfrentar. Vamos lá, então. Na categoria dos deveres do advogado, veja que nós temos agora uma previsão expressa, e aí é o top, né? Aí é a grande novidade do Código de Ética e Disciplina. Vou colocar aqui, ó, CED, né? O Código de Ética e Disciplina, o novo Código de Ética e Disciplina, que entrou, portanto, em vigor em setembro, né, deste ano. Nós temos aí as peculiaridades e inúmeros detalhamentos dos deveres do advogado. Claro que você vai perceber que, em grande parte, esses deveres do advogado estão relacionados com essa ideia de urbanidade. Você tem aí uma ligação total com isso. Quer dizer, um respeito, um bom senso, um tratamento adequado, a defesa das prerrogativas, né? O não induzir em erro o juiz. Então, são situações que estão ligadas à ideia dos deveres do advogado. É claro que a ordem dos advogados, quando faz um Código de Ética, trabalhando com os deveres do advogado, ela tenta ser extremamente detalhista. Mas situações podem surgir que estão relacionados com alguns incisos, né, deste nosso artigo 2º, que trabalha, portanto, com os deveres do advogado. Vamos lá na tela, para a gente entender as peculiaridades desse artigo 2º, portanto, aí, como deveres do advogado. Primeiramente, ele ressalta a posição do advogado e a sua inserção, então, o chamado munus público, né? O advogado indispensável à administração da justiça é defensor do Estado democrático de direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes. Daqui, nós podemos extrair, neste artigo 2º, a ideia de que o advogado, ele possui um munus público, né, um munus público, quer dizer, embora eu seja um advogado privado, embora eu seja um advogado privado, certamente nós temos uma relação direta com o exercício da democracia, a defesa do Estado democrático e de direito, a paz social, como ele diz, a justiça, quer dizer, são critérios extremamente abertos, subjetivos, mas que estão ligados, portanto, aos deveres do advogado. Agora, evidentemente, que eu não posso criar e pensar, ah, mas esse artigo não leva a nada. Nós estamos pensando aqui em marcar bolinhas em locais corretos, então esse é o teu problema. Então, o teu problema é ler o código de ética, saber os principais aspectos, saber as grandes novidades e partir para a aplicação. É dessa forma que nós vamos estudar. Veja que os deveres do advogado começa no artigo 2º, caput, então, com um repertório bem importante relacionando aí o munus público da advocacia. Quer dizer, a advocacia, ainda que de forma privada, ela é indispensável à administração da justiça. E, portanto, aí está o munus público do advogado. Mas, claro, a partir do parágrafo 2º, nós temos um repertório interessantíssimo de deveres que deverão ser cumpridos pelo advogado. E aí a gente vai ver quais são esses deveres. Não vamos dizer que são novos deveres, porque esses deveres até já existiam. Mas são deveres que agora estão contemplados expressamente no Código de Ética e Disciplina. Vamos lá para a tela, fica ligado em cada um dos incisos para a gente conseguir aprofundar aí. Olha só, parágrafo único. São deveres do advogado preservarem sua conduta a honra, a nobreza e a dignidade da profissão. Você vai ver por inúmeros artigos essa ideia de dignidade da profissão e a indispensabilidade da advocacia. Zelar, portanto, pela indispensabilidade da advocacia. 2. Atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Vou ressaltar aqui um ponto que pode cair para vocês, a figura da independência. Olha só, está escrito no parágrafo único do artigo 2º, inciso 2, portanto, então estamos, Código de Ética e Disciplina, artigo 2º, parágrafo único, inciso 2. Aí entre os deveres do advogado está dito, olha, atuar com destemor, com independência, com honestidade, está legal. O que a gente pode ressaltar aqui que já está ligado a uma questão? Quando você analisa a figura do advogado empregado, te liga aqui que isso é bem interessante, advogado empregado, nós vamos visualizar que o advogado empregado tem toda uma estrutura diferenciada em termos de jornada de trabalho, em termos de independência, quer dizer, o advogado não é aquele advogado, o advogado empregado não é um simples empregado, ele guarda consigo o que? Isenção profissional, ou melhor, isenção técnica e independência profissional. E aqui é um ponto que eu ressalto para vocês, a figura da independência profissional. A independência profissional é um atributo interessantíssimo, e a independência como dever de urbanidade, como deveres do advogado, quando nós estamos falando do advogado empregado, quer dizer, o advogado, ainda que empregado, ele tem isenção técnica e independência profissional. O que significaria isso? Significaria que no agir dele, ele pode construir teses, por exemplo, ele pode numa audiência fazer perguntas, não aquelas que o empregador dele determinou, mas aquelas perguntas que ele entende que é melhor na proteção do cliente. Então vamos supor que eu sou advogado de uma sociedade de advogados, aí eu sou advogado, não sócio, eu sou empregado daquela sociedade. Aí o meu empregador diz lá, Juliano, vai lá e faz essas cinco perguntas aqui na audiência. E eu vou lá e no teor da audiência, eu faço outras perguntas que se tornaram necessárias. Eu não estou cumprindo uma falta grave, não está numa insubordinação, não. Estou elevando a independência profissional. Então toma cuidado, porque nível de questões, quando o artigo 2º, parágrafo único, inciso 2, fala em independência, ele está vinculando a ideia de independência profissional. A ideia própria de isenção técnica, de construção de teses, de saber qual a forma melhor para a defesa daquele processo em que você está atuando. Essa é a ideia de independência, então refletida no âmbito do Código de Ética e Disciplina. Lá na figura do advogado empregado, nós temos, por exemplo, a proibição do advogado de ficar fazendo favores processuais ou favores jurídicos, trabalhos jurídicos, para o seu empregador. Aí conta umas questões, depois eu comento ali para vocês, dá uma olhada então nos QR Codes que estão espalhados aí, onde eu comento o seguinte, olha, tá legal, quer dizer que eu estou fazendo favores, aí tem uma questão, ah, o empregador, o advogado tem que defender a filha do empregador num processo lá, totalmente errado. Se quiser, defende, mas não derivado da relação de emprego. Portanto, aqui, a independência profissional é fundamental. Vamos lá para a tela. Lá na tela nós temos o inciso terceiro. Aí o inciso terceiro vai dizer, ó, dever do advogado, velar por sua reputação pessoal e profissional. Nenhuma novidade aí, né? Empenhar-se permanentemente no aperfeiçoamento pessoal e profissional. Quer dizer, fazer cursos aí, por isso nós temos os cursos indicativos, aprofundamento, né? Sobre todo, vamos dizer assim, o amparo jurídico. Agora nós tivemos, por exemplo, um novo código, né? Então, ele deve sim empenhar-se. Claro que não é uma obrigatoriedade, tem que fazer obrigatoriamente um curso de aperfeiçoamento, não. Mas é dever empenhar-se para ser um advogado mais qualificado. Contribuir para aprimoramento das instituições, do direito e das leis, um critério interessante, uma grande promessa, embora subjetiva aí, o que significaria na prática, né? Estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. Esse tópico aqui é um tópico interessante e aqui a gente faz uma parada. Por quê? Porque ele casa muito bem com o novo código de processo civil, por isso que ele é importante. Lá no novo código de processo civil, nós conseguimos perceber como o próprio rito comum, ele sofreu uma alteração brutal. Quer dizer, no sistema anterior, nós tínhamos a petição inicial, citação e contestação. Então, tanto que se falava da forma clássica, né? Olha, contestação, ela começa a fluir o prazo contestacional, 15 dias da juntada aos autos do mandado e citação. Pois é, o rito comum, o procedimento comum foi completamente alterado. Na verdade, agora nós temos uma petição inicial, citação e audiência de conciliação e mediação. Pelo novo sistema, o prazo para contestar, ele começa a fluir apenas após a audiência de conciliação e mediação. Isso é uma alteração relevante. E aqui, este dever imposto ao advogado, ele casa integralmente com o que está lá nas normas fundamentais do código de processo civil. A busca da conciliação, agora como uma política de Estado, quer dizer, o Estado deve implementar meios para a situação pacífica de conflitos. O que nós temos aqui como dever do advogado, que vai ser refletido em nível de questões, é você não marcar aquela questão que conta que o advogado está apenas aconselhando a entrar em juízo, não levando em consideração a possibilidade de acordo. Então, quer dizer, o advogado tem o dever de buscar a aproximação das partes, tem o dever de buscar o acordo, de buscar a conciliação. Então, é por isso que o advogado tem o dever de comparecer a essa audiência de conciliação ou de mediação. Aliás, é interessantíssimo, porque o novo código de processo civil, e tu te liga nisso, ele vai dizer o seguinte, o não comparecimento à audiência de conciliação ou mediação é ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 2%. Então, nós não estamos falando aqui do seguinte, ah, eu entrei com uma petição inicial, protocolei, portanto, uma petição inicial, aí você tem a ordem de citação, e aí você vai ter uma audiência. Essa audiência não vai ser uma audiência para a produção de provas, não. Ela vai ser uma audiência de conciliação, uma audiência onde eu vou buscar a aproximação das partes. Aí, vamos supor que ela seja de conciliação, ela pode ser de conciliação ou mediação, tá? Depois, somente depois, veja bem, nós vamos ter a contestação, né? Somente depois é que nós teríamos aí a contestação. Te liga aqui num caso bem importante, olha só, petição inicial, citação, audiência de conciliação e contestação. O comparecimento a essa audiência, ele é obrigatório? Sim, é obrigatório. Aí nós podemos pensar, tá legal, se o autor não comparecer, vai arquivar o processo? Não, não vai arquivar. Se o réu não comparecer, será revel? Não, não será revel. Se o autor e réu não comparecer, a parte não comparecendo, de uma forma injustificada, nós temos, pelo novo código, um ato atentatório à dignidade da justiça, passível de penalidade, aplicação de multa de até 2%. Então, nós temos aqui um ato atentatório à dignidade da justiça, o que casa integralmente com o dever do advogado que está posto lá no Código de Ética. Qual é o dever do advogado? Estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. E aqui é interessante, porque quando nós trabalhamos nessa linha, olha, estimular a qualquer tempo, pode ser antes, durante ou depois do processo, conciliação e mediação entre os litigantes. Então, eu não posso marcar lá que o advogado vai aconselhar uma parte a não fazer acordo. Eu não posso ter isso como uma conduta viável, ética do advogado, dizer, não, não faz acordo. Claro que eu posso entender o seguinte, olha, não faz acordo porque você tem um direito que está sendo violado. Aí é outra perspectiva. Agora, eu não posso marcar uma questão como verdadeira que coloque lá para você a ideia que o advogado está desestimulando a parte a fazer acordo e a continuar com o litígio. Sem causa alguma, o advogado não pode fazer isso. Litigar pelo litigar, ele não poderia fazer isso. Essa é a ideia do estímulo, do dever do advogado. Assim como o advogado também não poderá estimular lides temerárias. O advogado não poderá, e isso está no novo código, já vamos ver, mas também nós vamos ver a previsão disso no estatuto. O advogado não poderá também advogar contra literal disposição de lei. Quer dizer, eu entrei com uma lide temerária ou com uma ação que viola literalmente a lei. Eu não estou alegando que a lei é inconscional, eu estou pedindo algo que a lei está vedando. Claro que eu posso afirmar o seguinte, senhor juiz, eu sei que tem a lei 1.2.3, eu quero afastar ela porque ela é inconscional, e portanto eu estou entrando com essa demanda. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é a gente afirmar o seguinte, a lei 1.2.3 fala A, aí eu entro em juízo dizendo que eu tenho direito B, conforme a lei 1.2.3. Isso é advogar contra literal disposição de lei. Isso é uma lide temerária. Por que temerária? Porque é certo que eu vou perder, porque de certa forma eu vou alterar uma situação e está em total desacordo com a verdade e com a ordem jurídica. Esse é o sistema. E as lides temerárias estão vedadas. Dá uma olhada lá no código de ética, quando diz o seguinte, é vedado, portanto, ao advogado, desaconselhar lides temerárias, é dever do advogado, melhor, dever do advogado, desaconselhar lides temerárias a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica. Quer dizer, afirmar para a parte que ela não vai ganhar isso que ela está pedindo, que de certa forma isso é incompatível com a ordem jurídica ou com aquilo que vem sendo decidido pela jurisprudência. Aquele direito não tem amparo no ordenamento jurídico a partir de um entendimento jurisprudencial. Então é dever do advogado desaconselhar lides temerárias. Está certo. Como isso pode cair na perspectiva do novo código? Isso pode cair na perspectiva do novo código no seguinte sentido. Comparece um cliente ao seu escritório, você percebe que ele tem uma grande causa, só que essa grande causa que ele lhe conta, analisando a jurisprudência e a aplicação dos artigos e a interpretação, analisando uma súmula, analisando o IRDR, analisando um recurso repetivo, você percebe que aquele autor, que aquele seu cliente, não tem direito. Ele vai entrar e não irá ganhar pela jurisprudência até então posta, pelo precedente estabelecido, pela súmula vinculante posta. Quer dizer, o pedido do autor é contrário do meu cliente, é contrário a uma súmula vinculante. Isso é uma lide temerária. E eu, como advogado, tenho que desaconselhar a parte a demandar. Então, a questão da prova da ordem pode cair da seguinte forma. Você recebe um cliente e aquele cliente lhe conta que tem uma tese, tem um direito, que ele entende que não deveria ter sido violado, ou um tributo que ele não deveria pagar. E aí eu olho para uma súmula vinculante do STF e percebo que a opinião do meu cliente está errada. Nós vamos entrar com a demanda e vamos perder. A probabilidade de perder é enorme. Isso é uma lide temerária, portanto. E aí o advogado, ele não tem que dizer, olha, no papel da advocacia dar voz à parte, portanto, vamos litigar. Não. Muito pelo contrário. Ele tem que desaconselhar o litígio em virtude de considerar aquela lide como temerária. Esse é o aspecto estabelecido aí no Código de Ética que pode ser traduzido em nível de questões. Outro aspecto importante é dever do advogado, diz o Código de Ética, vamos olhar lá na tela, no inciso oitavo, abster-se de utilizar influência indevida em seu benefício ou do cliente. Ah, eu conheço o juiz, eu conheço fulano, eu conheço quem tem uma influência. Tudo isso seria vedado, portanto, aí no ambiente da advocacia. Vincular seu nome a empreendimentos sabidamente excusos, quer dizer, aquilo que, de certa forma, tem um grau de imoralidade, pode gerar, portanto, uma atividade criminosa. emprestar concurso aos que atentem contra a ética, moral, honestidade e a dignidade da pessoa humana, quer dizer, favorecer uma causa, emprestar concurso, àqueles que atentem contra a ética, moral, honestidade e a dignidade da pessoa humana. Claro que isso também fica num critério aí que podemos entender, com um grau de subjetividade bem elevado, mas é uma ordem dada ao advogado no repertório de deveres do advogado estabelecidos pelo Código de Ética. Outra ideia, outra vedação, outro dever ao advogado é abster-se de entender-se diretamente com a parte adversa que tem a patrono constituído, sem o assentimento deste. Esse tópico aqui, ele cai muito, esse tópico aqui nós vamos retomar também porque ele fica muito claro no Estatuto da Advocacia. Quando nós estamos trabalhando aí com essa abstenção prevista aí na letra D, entender-se diretamente com a parte adversa que tem a patrono constituído sem o assentimento deste, nós estamos falando de um dever do advogado de não entrar em contato diretamente com a parte que tem advogado constituído. E isso, historicamente, já caiu bastante no exame da ordem. Então, fica ligado aqui que isso é um tópico extremamente importante. Agora, expresso no Código de Ética e Disciplina. Te liga aqui, olha só. Ele vai contar o seguinte, vamos supor que eu converse com o meu cliente, quem sabe vamos fazer uma proposta de acordo para pagar essa dívida. Se a parte adversa tem advogado, eu, como advogado, não posso ligar diretamente para a parte autora. Eu tenho que entrar em contrato com o advogado dela, pois é uma violação ao Código de Ética. Te liga nisso, que isso cai bastante. Se eu estou defendendo um réu, por exemplo, que é devedor, e o meu cliente, réu, devedor, entra em contato comigo e diz, olha, vamos fazer uma proposta de acordo, aí eu digo, ah, beleza, qual é a proposta? Olha, estou devendo 10 mil, eu quero pagar em 10 vezes de mil reais. Eu entendo, olha, é uma proposta ótima, vai aceitar. Eu não posso ligar diretamente para o autor, para a parte autora. Eu tenho que entrar em contato com o advogado. Claro que eu até poderia falar diretamente com a parte autora, se o advogado dela estivesse autorizado. Diz, olha, não, eu te autorizo, entra em contato com ela e faz a proposta. Agora, o entendimento é entre advogados. Te liga, porque isso cai bastante nas mais diversas situações práticas. Então, vai te contar uma dívida, um aluguel atrasado, danos morais. Quer dizer, o advogado, ele conversa com outro advogado. Ele não poderá conversar diretamente com a parte contrária, sem a ciência, sem a autorização do advogado dela. De regra, portanto, não poderá conversar. Se eu tenho uma proposta de acordo, eu levo ao outro advogado e não levo à parte. Te liga, porque isso cai bastante. Então, esse é o aspecto importantíssimo aí. Outra vedação, dever do advogado, abster-se de, dá uma olhada lá na tela, letra E. ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com quais tenha vínculos negociais ou familiares. Claro, principalmente aqui, a estrutura de vínculos familiares. Eu não posso ser advogado do sujeito e eu entro nesse processo, estou defendendo esse processo e o juiz é meu amigo, por exemplo, amigo íntimo, que resta caso de suspeição ou parente da parte, também não poderia. Nessas situações aqui, nós teríamos, portanto, uma vedação. Não posso ingressar ou atuar em pleitos em que sujeitos são meus familiares, as autoridades. Claro que eu posso ser advogado, toma cuidado aqui, eu posso ser advogado de um irmão, de um filho, de um pai, não teria problema nenhum. O que ele está vedando aqui é o sujeito ser advogado quando o juiz, as autoridades judiciais, portanto, as autoridades que vão julgar, eu tenho vínculos negociais com ele ou são meus familiares. Ah, eu sou filho do juiz, então eu vou ser advogado nesse processo e vou ganhar, porque ele vai ser o meu pai. Então, isso não poderia. Agora, claro, eu posso advogar para familiares, então toma muito cuidado com isso. Advogar para familiares é possível. Contratar honorários advocatícios em valores aviltantes. E aqui é interessantíssimo também, né? Quando nós falamos assim, olha, é vedado ao advogado contratar honorários advocatícios em valores aviltantes. Seria os valores que ofendem, por exemplo, uma tabela da Ordem dos Advogados. Você sabe que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma tabela de honorários. E aqui é interessantíssimo, isso aqui cai muito e pega muita gente também. Então, nós estamos aqui nos deveres dos advogados e nós vimos neste novo Código de Ética que uma das violações colocadas, ou melhor, uma das abstenções colocadas é que o advogado não pode cobrar honorários aviltantes. E uma das referências é a tabela de honorários. Agora, te liga aqui, porque é evidente que a Ordem não vai perguntar qual é o valor de determinada causa prevista lá na tabela de honorários. Não vai dizer o seguinte, ó, quanto está previsto para o mandato de segurança. Não, isso não vai cair. Agora, o que cai aqui é, primeiro ponto, acabamos de ver, eu não posso cobrar honorários que aviltam a profissão. Quer dizer, lá na tabela de honorários está previsto mil reais, eu estou cobrando cem reais para fazer. Poxa, eu estou cobrando dez vezes menos do que prevê a tabela. então estou numa infração ao Código de Ética e Disciplina. Agora, uma pergunta importante é a seguinte, quem é que fica fixa a tabela de honorários? É o Conselho Federal ou os diversos conselhos seccionais? Certo? Então seria o Conselho Federal que é o órgão máximo na Ordem dos Advogados do Brasil ou os conselhos seccionais. Como assim um conselho seccional? Por que eu botei três pontos? Porque nós temos vários conselhos seccionais. Para ficar claro aqui para a gente, a gente pode entender o seguinte, olha, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na capital da República, então nós temos lá o Conselho Federal, o órgão máximo. Só que os estados têm conselhos seccionais. Então nós temos assim, conselhos seccionais. são vários. Para resumir, depois a gente identifica um pouco toda a estrutura, para resumir, aqui no Conselho Seccional vamos pensar em Estado. Ah, você tem o Conselho Federal, o Conselho Seccional do Rio Grande do Sul, o Conselho Seccional do São Paulo, o Conselho Seccional do Rio de Janeiro, do Paraná, de Santa Catarina. Aqui, aquilo que a gente está trabalhando, é o OAB RS, o OAB Bá da Bahia, o AB PR, o AB SC, o AB São Paulo, o AB Rio de Janeiro, o AB Minas Gerais e tantos outros conselhos seccionais existentes. Então nós temos aqui diversos conselhos seccionais. Aí fica a pergunta, quem vai fixar a tabela de honorários? Aqui é muito perigosa essa resposta. Por quê? Porque normalmente a gente vincula a seguinte ideia, é claro, é um salário mínimo, comparando a ideia, ah, é o mínimo que eu poderia cobrar, então está comparado salário mínimo, salário mínimo em nível nacional e, portanto, tabela de honorários definida pelo Conselho Federal. Errado. Toma muito cuidado aqui. Quem vai fixar a tabela de honorários é o Conselho Seccional. Te liga muito nisso. Tabela de honorários é atribuição do Conselho Seccional. Seccional, Rio Grande do Sul, Seccional, Rio de Janeiro, OAB, Santa Catarina, essa é a determinação aqui. Tabela de honorários não está vinculada ao Conselho Federal. Por que isso? O nosso país, ele tem dimensões continentais. É verdadeiro que mil reais na região sul não tem o mesmo valor que mil reais, por exemplo, na região Nordeste. Ou ainda, que São Paulo, mil reais, tem o valor diferenciado de Brasília, mil reais. então você tem um valor das coisas, dos bens, dos patrimônios. Claro que há uma relação, não uma relação direta, mas no mínimo indireta. Aí eu vou lá para uma região que a população é pobre, tem um advogado lá que consegue, você tem no máximo lá uma classe média, aí eu vou olhar lá no habeas corpus, estou chutando, está 15 mil reais. ninguém vai pagar aquilo naquele local lá. Agora, se fizer por 5, eu sei que tem... Então, cada conselho seccional sabe a sua realidade. E aí, portanto, dentro dessa realidade nós temos uma fixação de tabelas de honorários pelo conselho seccional. Te liga porque isso cai bastante também, é bem importante essa temática aí. Vamos lá, seguindo aí na tela, pugnar pela solução, dever do advogado, e, portanto, pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos direitos individuais coletivos e difusos. Aí nós temos algumas promessas abstratas, adotar conduta concetânea com o papel de elemento indispensável à administração da justiça, cumprir os encargos assumidos no âmbito da ordem dos advogados do Brasil ou na representação da classe. Aí você tem o próprio dever do advogado de proteger a sua instituição, de proteger, portanto, a ordem dos advogados. O intuito é incorporativo, zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia, como já falamos, naquela estrutura de munos público. E ater-se quando, no exercício da função de defensor, a defesa dos necessitados. Quer dizer, o sujeito que é defensor público, ele deve ater-se, limitar-se à defesa dos necessitados. Claro que aqui nós temos um problema, porque eu vou olhar para a lei da defensoria pública, para ver as atribuições da defensoria pública propriamente. Mas vejam que são deveres aí, claro que constatáveis, diretamente, constatáveis por si só, muitos auto-explicativos, mas toma muito cuidado em termos de questões, porque a questão ela cai no caso concreto, ela vai no casuísmo, aí você tem que pintar a bolinha lá no local correto. Então, por exemplo, aqui ressalto, a independência profissional do advogado e empregado, então pode contar, eu te dei três perguntas, se você não fizer essas três perguntas aí na audiência, você está na rua, é demitido com justa causa, totalmente errado. Eu vou para uma audiência como advogado, ainda que empregado, e eu não vou fazer as perguntas simplesmente que o meu patrão me ordenou, eu tenho uma independência profissional, quer dizer, se eu entender que o direito será melhor demonstrado por outras perguntas, eu poderia fazer. Claro que eu estou numa relação de falta, se eu sou designado para uma audiência como advogado e empregado e não compareço a ela, bom, aí é outro problema. Agora, eu tenho uma independência, por exemplo, em termos de construção de teses, em termos de isenção técnica, tenho que abster-se de uma lide temerária, como nós falamos, não posso advogar contra uma literal disposição de lei, não posso aviltar honorários, sabendo que a tabela de honorários é fixada pelo conselho seccional, então aí, eu não posso ter uma relação em que eu acabo cobrando um valor incompatível com a tabela. Outro aspecto, mínimo então, menor do que a tabela, outro aspecto, o estímulo, a conciliação, a mediação, a aproximação e a solução de conflitos. Ok? Antes de passar para o próximo ponto, te liga no material que nós temos um QR Code aí, nessa parte final. E aí é importantíssimo para você dar uma clicada ali depois que terminar a aula, tira essa foto e você vai ser direcionado para dicas importantíssimas, pontuais, que aprofundam aquilo que nós já estamos buscando. Se você quer aí marcar 10 em ética, nesse nosso projeto Ética 10, dá uma olhada nesses QR Codes que são importantíssimos aí como preenchimento, com matéria adicional aos nossos encontros. Bom, nós trabalhamos com os deveres do advogado, vimos inexistência de hierarquia e aqui, os deveres do advogado. Agora, a gente vai para um artigo que é certo que vai cair na tua prova. Eu não posso falar 100% porque eu não faço a prova, né? 99% se seguir aquela sistemática de repetição das matérias e dos assuntos tratados, vamos dizer assim, o artigo 7º está de pronto aí, ou diretamente ou sendo tangenciado numa questão. Vamos lá, portanto, para entender os direitos do advogado. E aqui, um repertório bem interessantíssimo dos direitos do advogado dentro da sua consciência aí. é interessante entender, olha só, que quando nós estamos trabalhando com o estatuto, nós estamos trabalhando em nível de lei. Isso é importantíssimo entender, porque às vezes você vai ver que o estatuto está regulando uma situação, uma relação perante terceiros, é porque ele tem força de lei. O estatuto da advocacia é lei. O regulamento geral e o código de ética são atos infralegais. Então, nós temos assim, o estatuto da advocacia é uma lei. Toma cuidado que o código de ética, o novo código de ética, ele não tem força de lei. É claro que muitas vezes esse código de ética vai repetir a nossa lei que está no estatuto da lei 8.906. É claro que ele vai ter disposições muito semelhantes à lei, mas ele não tem força de lei, ele é ato infralegal. É criado por uma resolução do Conselho Federal. E lá no estatuto nós temos um artigo que é o artigo 7º que instala, portanto, uma matéria extremamente importante com inúmeros incisos, alterações recentes e que caem muito na prova. São chamados direitos do advogado. Acabamos de ver, portanto, aí os deveres, vamos para os direitos do advogado. Lá na estrutura dos direitos do advogado, nós temos no inciso 1 uma informação que não é, de certa forma, uma grande novidade, mas ele diz o seguinte, olha, o advogado ele vai exercer com liberdade a sua profissão e aí não é nenhuma novidade, poderíamos auto-explicativo, não precisaria nem ler isso, em todo o território nacional e aqui tem um tópico importante, olha só, quem é advogado exerce com liberdade a advocacia no território nacional, vai exercer, portanto, a advocacia no território nacional. Ah, só um pouquinho, vamos lá, quer dizer que se eu tenho inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, eu posso advogar no Estado da Bahia, por exemplo, na OAB Bahia, poderia ter um processo na comarca lá de Salvador, posso, posso ter, porque o artigo 7º, inciso 1, assegura esse direito ao advogado, quer dizer, quem tem, quem está com escritório, por exemplo, ou é advogado no Rio Grande do Sul, pode atuar no Rio de Janeiro, poderia, pode atuar em Santa Catarina, poderia, não tem problema nenhum, a inscrição que é feita num conselho seccional, ela permite a advocacia em todo o território nacional, essa é a regra, certo? Em todo o território nacional, eu poderia advogar. Toma cuidado, que também temos algumas peculiaridades aqui, eu ressalto, inicialmente, o artigo 10, parágrafo 2º, dá uma olhada lá na tela, o artigo 10, parágrafo 2º, que é do Estatuto, vai dizer assim, além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujo território passar a exercer habitualmente a profissão. Esse aqui é o primeiro tópico importante, que é quando o sujeito começa a exercer habitualmente a profissão. Veja que nós temos um critério que exige, portanto, uma inscrição suplementar, quando ele começa a exercer habitualmente a profissão. E aqui tem um tópico importante para a gente entender. Tá legal. Então ele está nos dizendo o seguinte, vamos lá. O sujeito, ele está exercendo aí no âmbito da advocacia com habitualidade aquela profissão. Tá certo. Mas o que seria essa habitualidade? E aí está um dos pontos importantíssimos para a gente entender. Como assim? Vamos tentar entender. Olha só. O que o artigo 7º, inciso 1, está dizendo é o seguinte, que você pode, sendo advogado, você pode exercer em todo o território nacional. Agora, quando você tiver uma responsabilidade em outro conselho, é isso que o estatuto está dizendo, você vai exercer em todo território nacional. Só que agora, quando você tiver exercendo habitualmente a advocacia em outro conselho seccional, aquele conselho seccional tem que fiscalizar. Vamos tentar entender o que é um conselho seccional. Já havia colocado. Nós temos o Conselho Federal, que é o órgão máximo no âmbito da advocacia, e aí nós temos os conselhos seccionais. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahia. Então, segue aí, os diversos conselhos seccionais. Vamos supor que o Juliano tenha inscrição principal aí na OAB do Rio Grande do Sul, aqui na OAB do Rio Grande do Sul, e ele está exercendo com habitualidade a advocacia na OAB do Rio de Janeiro. Portanto, aí vem o estatuto e vai dizer, tá legal, você pode, o inciso 1, lhe dá essa autorização. Só que o artigo 10, parágrafo 2, vai dizer, só que você tem que fazer uma inscrição suplementar. Inscrição suplementar. Tá legal, mas você tem que fazer a inscrição suplementar. Quando? Quando você começar a exercer com habitualidade a advocacia. Aí nós temos critérios. O que seria, por exemplo, exercer com habitualidade a advocacia? Vamos supor que eu seja sócio em outro conselho seccional. Vou colocar aqui na tela. Aí eu sou sócio, pertenço a uma sociedade de advocacia que está em outro conselho seccional. ou abri uma filial da minha empresa em outro conselho seccional. Então vamos colocar assim, sociedade. Eu faço parte de uma sociedade que está em outro conselho seccional. Vamos elencar aqui. Olha só, eu tenho uma sociedade de advogados no Rio Grande do Sul. Aí eu vou abrir uma sociedade de advogados no Rio de Janeiro. Isso já é habitualidade, então eu tenho que ter uma inscrição suplementar lá. Obviamente, eu, Juliano, como pessoa física, tenho uma inscrição principal e a inscrição da minha sociedade no Rio Grande do Sul. Se eu vou abrir a sociedade no Rio de Janeiro, eu tenho que ter a inscrição da sociedade e a inscrição suplementar do próprio advogado, porque isso é habitualidade. Quer dizer, eu estou abrindo uma sociedade em outro conselho seccional. Então eu tenho que ter inscrição suplementar. Isso já é uma habitualidade. Só que vamos pensar que não é sociedade, é uma pessoa física. Aí, para a pessoa física, dá uma olhada lá na tela, nós temos o seguinte, artigo 10 para o segundo. Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujos territórios passam a exercer habitualmente a profissão, considerando-se a habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano. Então, mais de cinco causas por ano. E nós temos aqui no regulamento geral, como se prova essa participação mínima, considera-se efetivo o exercício da advocacia a participação anual mínima em cinco atos privativos previstos no artigo primeiro em causa de questões distintas. A comprovação faz a seguinte, certidão dos cartórios, cópia autenticada dos atos, certidão expedida pelo órgão público no qual o advogado exerça a função privativa do seu ofício. Quer dizer, essa determinação do Conselho do Regulamento Geral é para eventualmente o sujeito que tem que comprovar o exercício da advocacia, por exemplo, em concurso público. Agora, aqui, não vamos confundir, é por isso que eu coloquei uma embaixo da outra, o artigo 10, parágrafo 2º, com a necessidade de inscrição suplementar em outro conselho seccional quando exceder cinco causas por ano. Então, olha só, a intervenção judicial que exceder cinco causas. Só toma muito cuidado, tá? Muito cuidado. Quando exceder cinco causas, é porque nós estamos lidando com seis causas, na verdade. Certo? seis causas, assim, dito, né? Vamos supor que seis causas, e aí a gente pode entender, ah, tá legal, entendi bem, quer dizer, que se eu tiver advogando lá, eu tenho 30 processos no Rio Grande do Sul, e eu tenho OAB no Rio Grande do Sul, beleza. Aí, se eu tenho mais de cinco causas espalhadas em outros conselhos seccionários, tem que ter inscrição suplementar? Não. Eu posso ter várias causas em outros conselhos. Eu não posso exceder cinco causas no respectivo conselho. Vamos supor, olha só, eu pego todos os conselhos seccionais, aí te liga porque isso cai bastante, eu pego todos os conselhos seccionais, e eu coloco cinco causas em cada um deles. Quantas inscrições suplementares eu precisaria? Nenhuma. Porque se eu pegar cinco causas em cada um deles, em nenhum deles, eu excedi cinco causas. Então, eu posso ter aí 20 processos fora do Rio Grande do Sul inscrito na OAB do Rio Grande do Sul? Posso, não teria problema. Ah, eu vou ter que ter inscrição suplementar? Vai depender. Se você tem 20 causas na OAB do Rio de Janeiro, sim, tem que ter inscrição suplementar. Agora, se eu tenho cinco em Santa Catarina, cinco no Paraná, cinco no Rio de Janeiro, cinco em São Paulo, eu não preciso ter inscrição suplementar. Porque, para a ordem, eu não comecei a exercer habitualmente a advocacia naquele respectivo conselho seccional. E é interessante porque eu posso ter inscrições suplementares mais de uma. Eu posso ter dez processos em Santa Catarina, faço inscrição suplementar. Dez processos no Rio de Janeiro, faço inscrição suplementar. Dez processos em São Paulo, faço inscrição suplementar. Então, te liga nesse aspecto que é importantíssimo também da figura da inscrição suplementar. Quando exceder cinco causas, na verdade, nós estamos trabalhando, portanto, com seis causas. Excede cinco causas, na verdade, são seis causas por ano. Certo? Seis causas por ano. Para a gente fechar, vamos trabalhar aí, dar uma olhada na tela. Eu coloquei para vocês um fica ligado e um QR Code com dicas especiais sobre essa matéria. E aqui nós trabalhamos com a questão de número três. Vamos fechar aí com a análise da questão, ou melhor, na página três com a questão de número um aí. Caiu na OAB em 2008. Vamos tentar entender. Ana, residente domiciliada em Salvador, Bahia, é uma advogada inscrita no Conselho Seccional Competente. Então, na verdade, a Ana tem inscrição no OAB Bahia. Além de atuar em oito causas perante o Poder Judiciário Baiano, e aqui nós não temos problema algum, porque ela tem inscrição na Bahia. A inscrição principal dela é na Bahia. Ela atua em outros causas, em oito causas, não teria problema nenhum. Ana atua também em treze processos que correm na Justiça Estadual de Pernambuco e em dois processos que correm perante varas da Justiça Federal em São Paulo. Aí diz assim, considerando a situação hipotética acima, assinale a opção correta. Letra A. Ana deve solicitar a transferência e inscrição da OAB Pernambuco para a OAB Pernambuco, pois ela atua em mais processos. Não é, não é onde eu tenho mais. Na verdade, o que a Ana deveria fazer aqui é pedir uma inscrição suplementar na OAB Pernambuco? Letra B. Ana somente tem o dever de solicitar a inscrição suplementar na OAB Pernambuco. Essa é a resposta. Letra C. Ana deve solicitar a inscrição suplementar no Conselho de Pernambuco e no de São Paulo. Falso, porque no de São Paulo ela não superou os cinco causas por ano. Veja que são dois processos. E a letra D. A situação de Ana é regular, pois a inscrição na OAB tem caráter nacional, verdadeiro, quer dizer, a inscrição autoriza exercer a advocacia em todo o território nacional, mas ela não é uma situação regular. Por quê? Porque ela tem inscrição no Conselho Seccional e deverá pedir, então, a inscrição suplementar no Conselho Seccional de Pernambuco. Essa é a determinação. Portanto, temos aqui a letra B. Brasil, a resposta correta para esta questão. Ok? E com isso, então, fica o material como aprofundamento. Terminamos por aqui. Não deixe de olhar aí os QR Codes, não deixe de olhar aquelas dicas preparadas diretamente para você, para a tua aprovação. Ok? Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho